Tá, eu vou ver o link aqui do editor, tá? Se eu achar uma maravilhosa pélula do conteúdo, tá? Ok. Mas calma aí que você tirou minha mensagem do fixado, pelo amor de Deus, mano. Isso me dá trabalho, mano. Eu tinha visto aí, velho, pra ver o seu link. Deixa eu voltar esse trem aqui de novo. Puta merda mesmo, viu? Pronto. Vamos lá. Caralho, mano, você tá querendo atenção, hein? Porra, tem que ser muito bom, hein? Olha o ban. Olha o ban. Tá, o que que é? 6 e 36. Tá favorito, tá likeado, tá favorito, tá likeado, tá favorito, tá likeado. De quem que é esse vídeo? Ah, meu Deus. Então, tá bom pra mais um Faz Me Rir, tá? Eu tava aqui no Twitter, é, vendo pautas, né? No arroba com TV Real 2, inclusive me segue lá, que eu troco ideia sobre as friends da internet. E aí o Cauêzão aqui falou, qual é a treta da semana? Eu fiquei curioso, né? Porque vai que eu tinha perdido alguma coisa, alguma pauta da semana e tal, né? Aí teve um comentário que me chamou bastante atenção, tá? Deixa eu descer aqui pra mostrar. Aqui do Matheus. Essa sorveteria fundamentalista aqui. Eu pensei, como assim, sorveteria fundamentalista? O sorvete vai se explodir, é fanático religioso. Ó, começou ruim, mas tá melhorando. Ó aqui, ó. Júlio do César. Fui numa sorteria ontem e olha que loucura. Vamos ver aqui. Ó os bannerzinhos aqui. Atenção! Adolescentes que não respeitam o pai e a mãe, não respeitam ninguém. Nossa, concordância verbal aqui tá ótima, né? Ainda trazem problema grande para os pais. Deuteronimo 5,16. Jovens, investiguem o passado do seu pai e da sua mãe, para não se tornar o seu futuro. Filipenses 3,17. Isso aí tá na Bíblia, cara, mesmo? Não. O passado do nosso pai e da nossa mãe é o futuro das nossas crianças. Salmos 37,37. Mano, isso é verdade? Isso tem na Bíblia, mano? Que porra é essa? O cara tá tirando o rabo que tá aparecendo, tá ligado? Mas vamos ver o resto dos sermões aqui da sorveteria fundamentalista. Todas as mulheres são cantadas. Quando elas gostam, ficam quietas. Como assim? E quando não gostam, viram tampa de caixão. E chave de dedo. Ok, agora eu entendi. Isso é o deus falar. Da vítima. Eclesi... Mano, o cara tá inventando um versículo bíblico aqui, é sério, meu. Vamos pro próximo aqui, ó. Bola grande de verde. Bola grande de verde. O nome da sorveteria. Bola grande. Mano. Tá, ó. Eu devo confessar que bola grande é um bom nome pra sorveteria. Criativo, véi. No mínimo, véi. Podemos orar pelo espírito da maldade da família, que está destruindo a própria família. Hein? Deuteronibus. 509. 80% das nossas adolescentes já perderam a bênção de Deus. Elas não vão se casar e vão ser mães solteiras. Por causa do espírito da maldade da família. Deixa eu tentar interpretar esse versículo, né? Tipo, as filhas estão perdendo a virgindade, né? As adolescentes. Então, elas perderam a bênção de Deus, que é casar a virgem. Deve ser isso, né? Nossa, a gente inventa cada coisa. Ah, 80% das nossas crianças já perderam a bênção de Deus. Nossa senhora, e a infância? Crede, meu Deus. Meu Deus, as crianças foram estupradas por esse cara aqui, meu. Caralho. Por causa do espírito da maldade da família. Nossa. Já está estagiando na sorveteria bola grande a primeira adolescente. Isso aí. Ah, meu Deus. Da maldade, não perdeu o cabaço. A bola grande, meu. O biquenzinho aqui do lado. Olha aquela. Mano. Como é que alguém tem coragem de fazer isso, véi? Que porra é essa, mano? Não é possível, véi. Isso existe, mano. Existe endereço desse negócio, véi. Eu vou lá no Google Maps olhar isso. Não tem, não, né? Enfim. É. A risada forçada do cara não ajuda muito, não, mas... Ok. 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 Ok.